E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui num vídeo de Skywars aqui pro canal né galera E é basicamente hoje que a gente vai jogar com uma textura muito foda aqui de Skywars, beleza galera? Então mano, já vai deixando seu like aí pra tá dando uma força aqui pro canal, beleza? Já agradeço desde já E é isso galera, bora entrar aqui nessa primeira partidinha e eu explico mais sobre o que tá acontecendo lá na partidinha, beleza? Beleza galera, entramos aqui nessa primeira partidinha de Skywars aqui no mapa relíquia da morte E é o seguinte galera, bora tentar ganhar essa primeira partidinha também de Skywars E hoje galera, a gente tá aqui pra testar uma texturinha aqui com vocês, né? Uma texturinha da Fantasy e ao mesmo tempo tá jogando umas partidas bem da hora aqui de Skywars E mano, já tenho que agradecer desde o começo aí pelo feedback que vocês vêm dando nos vídeos E mano, eu fiz uma live há pouco tempo atrás que ela tipo, deu um feedback muito incrível galera Então velho, eu tenho que agradecer já por isso, beleza? Pelos seus feedbacks principalmente Porque mano, se não fosse vocês, a gente não estaria fazendo essas live stream com qualidade excelente Ajudando aí também, principalmente mano Tipo, a gente não fez só live e ajudou nós mano, a gente tava ajudando a galerinha aí e tudo mais Tava muito da hora mesmo, a gente ajudou a galerinha também que é inscrita, tá ligado? A gente foi tipo, fez uma invasão bem top E mano, quarta-feira vai ter uma live aí no canal, tá ok? Uma live dia de semana assim, coisa que eu não faço, costumo fazer muito Mas eu vou fazer pra vocês, tá ligado? E tipo, como eu tava falando pra vocês, é uma texturinha da Fanta, tá ligado? E ela vai tá na descrição aí pra vocês, tá fazendo download quando vocês quiserem, tá ligado? Pode ficar à vontade em fazer o download dessa textura Porque mano, essa textura aí não foi eu que fiz né? Mas o cara que fez, ele já liberou a textura Então a gente libera ela pra vocês também, beleza galera? É o seguinte mano, muito obrigado pelo feedback Como eu já conversei com vocês sobre a live E eu tô pensando, como eu já falei pra vocês Em fazer uma live quarta-feira, no dia de semana assim né galera? Porque mano, a gente não costuma fazer muito dia de semana Mas só pelo feedback que vocês estão dando Pela qualidade que tá Eu vou tentar fazer uma live stream pra vocês Nesse horário, na quarta-feira E GG mano, a gente ganhou essa partidinha aqui Então bem tranquilo Ganhamos essa aqui bem GG, bem fácil mesmo né? E é isso aí Beleza galera, entrei aqui nessa segunda partidinha Então bora lá tentar ganhar essa partidinha aqui, beleza galera? Vocês estão sendo muito foda Então mano, só tenho a agradecer vocês aí, tá ligado? E eu também tô tipo tendo o trabalho de fazer as thumbnails aí Falar nisso galera O cara tá fazendo uma cartão aqui pro canal E eu vou mostrar pra vocês ela quando ela terminar Vai ficar muito da hora mesmo Quando ele terminar de fazer Vou tentar atacar o vinho nesse cara aqui Ai mano, ele pulou, ele pulou, ele pulou, pulou Vou tentar atacar a Ender Pérola no fiche lá Pra ver se a gente pega alguns itens E essa textura aqui mano, sério É uma textura muito linda mesmo E eu não tenho o que falar sobre essa textura com vocês Porque mano, a textura tá foda, tá ligado? É uma textura foda E eu não tenho o que nem falar pra vocês Só sei que ela tá muito da hora E vocês só baixem aí Pra tá jogando com essa textura Porque cara, ela vale muito a pena mano Sério, vale muito, muito a pena mesmo Eu vou tentar... Ai mano, buguei Eu vou tentar pegar a maçãzinha aí pra vocês verem, tá ligado? Olha como é que a maçãzinha é da hora A maçãzinha tipo é muito bonitinha Ela é meio que preta e branca, tá ligado? Veio que as cores da Coca-Cola e tudo mais Combina bastante Nossa, eu peguei uma Fire Aspects e nem vi galera Você é louco Mas o cara também tava fugindo Então ele quis praticamente se matar, né? Mas ok Pegamos alguns itens aqui Bora dropar esses itens aqui E galera Quando eu não faço vídeo Eu faço alguns vídeos bem grandes, tá ligado? Pra compensar aí o dia, tá ligado? Então mano, já estamos aqui fazendo um videozão bem top pra vocês Com mais timing E é isso aí galera Vamos dropar essas coisas aqui pra vocês? Não, né? Pra dropar pra vocês fica difícil, né? Fica difícil dropar um item que não tem nada a ver Pra vocês, né galera? Tá, a gente tá bem forte A hora de tentar matar Deixa eu acertar um hit nesse cara Tá GG Acertei um hit Boa Psss, nem precisa O cara pediu time, mano Time é o print, sei lá, tá ligado? E depois foi lá e se matou, velho Mas beleza Beleza galera Entrei aqui em mais uma partida Aqui no mapa etéreo Beleza galera E é o seguinte, mano Aquela nossa partida Eu queria entender o que tava acontecendo, né pessoal? Porque, velho Não entendi quase nada O que que tava acontecendo Porque meio que eu dei um tapa no cara Aí ele meio que depois Ele quis pedir print Sei lá, mano Eu não sei se ele queria print realmente Ou se é porque ele tava morrendo E tava querendo que eu não matasse ele, né galera? Então beleza Vamos encaixar a trap do gamer aqui Eu vou fazer o combo Z É, a gente não conseguiu Agora a trap do gamer conseguiu fazer aqui E ok, combo Z Nossa, perfeito, mano Perfeito, perfeito Combo Z e trap do gamer E mano, o cara nem clicou Trap do gamer Beleza Consegui fazer Só que não pegou muito bem no cara não, mano Pegou muito bem no cara não Agora eu consegui pegar ele aqui Ok Nossa, mano Encaixamos um combo Z no cara Depois a trap do gamer Aí o cara fica descontrolado, né mano Ele fica sem saber o que fazer, mano Mas ok, velho Tá, bora pegar esses itens daqui então E ok Tem um capacetezinho aqui pra nós Tem uma calça de protection 1 Mas tem uma de protection 4 já comigo, né? Então é melhor a gente continuar Com a que a gente tá Se a gente droga uma maçãzinha aqui Será que a gente consegue, mano? Talvez a gente consegue, né? Mas ok, velho Tá, consegui pegar uma maçãzinha aqui Literalmente peguei duas, cara E mano Sério, foi muito da hora do jeito que o cara morreu Porque ele Ele meio que não queria morrer Ou sei lá Tava pedindo print Eu queria dar print pra ele Se fosse print Mas Ele não falou mais nada Ele só Meio que falou Ih, já era Morri, mano Não vai dar pra eu fazer mais nada Tá ligado? Ah, mano Não sei porque que eu pulei aqui O cara já pegou os itens daqui Eu já vi só pelos blocos que estavam ali, velho Mas GG, mano Bora sair daqui Tem um cara que tá atacando as coisas na gente, mano Nossa Não acredito que a gente matou Não acredito que a gente matou, cara Ou não matamos Matamos ou não matamos, velho? Não matamos Tá aqui, mano Vamos tentar Mas agora a gente mata, né, galera? Agora a gente mata Ele vai ficar vivo ainda, mano Acredito que ele vai ficar vivo, velho Olha isso, mano Ele tá meio que Indo pra lá e pra cá Mas agora acho que tá sem life, hein, galera Vamos pra lá, então E ok Acho que ele vai Beleza 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 Ok, mano The Gamer Print É o cara, mano Claro Oxi, mano Te amo muito Tamo junto, mano E valeu pelo carinho, galera Mano, é sério, mano Eu tô muito feliz com o feedback de vocês Vocês estão reconhecendo demais aí nos servidores Tudo mais, tá ligado? E te apoio muito Tô louco, mano Você é louco Então Então manda salve para o vídeo Caraca, mano O cara O cara, tipo Tava falando de mim e assim Tudo mais, tá ligado? Mas não sabe nem que eu tô gravando Tá ligado, mano? Então GG, mano Então salve aqui pro I-A-W-K-E-I E aí Salve, galera Like Aí, mano Esse cara aqui vai me matar, velho Opa Opa E aí, velho E aí, mano E aí, velho Sou seu fã, mano Salve É nóis, mano Tamo junto Salve 100 CPS Vamos tentar matar esse cara aqui, mano Eu acho que Ah, mano Se a gente não Ah, mano Eu quero tá batendo atrás da parede, velho What the fuck Ele tá com Ele tá com fire aspect No No Não, mano O que eu tô fazendo aqui, velho Ah, mano Eu tô bugado Vou morrer Ai, ai Ah, morri, mano Caraca, velho O cara me matou Mas deixa eu ver a plaquinha Que o cara fez pra mim ali O cara, não Mas eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler a plaquinha Eu vou ler a plaquinha Cadê, 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 cadê Cadê a plaquinha? Eu quero ver, mano Você é louco Que lindo, mano Que carinho que esse cara teve, velho Com tudo Tá aqui, ó A plaquinha dele aqui Deixa eu ver aqui Te amo ser GamePrint Melhor YouTube É nóis, maninho Tamo junto IHQL Mesmo assim, mano Foi mal Mas é o jogo É isso aí, mano Tamo junto Valeu, galera Vocês é foda Bom, galera Não deu pra gente estar dando uma print ali pro maninho e tudo mais, né Mas, velho Valeu pelo apoio Quem sabe outra vez a gente não tira uma printzona, tá ligado E ok, mano É nóis, velho Então bora lá, então Pegar aqui os itens daqui E tentar ganhar essa partida, mano Porque aqui O negócio é a hardcore, galera E a questão aqui do jogo É só a gente ficar vivo, né, mano Mas ok, velho Já peguei aqui algum peitoral Melhorzinho, né E ok, mano Tá Vamos rushar pro Fist, então, né, galera Porque a intenção aqui É quem chega primeiro no Fist Levar os prêmios, né Que no caso É os itens Assim mais OP, né, galera Mais GG, velho Vamos subir aqui pra cima Pra ver se a gente consegue pegar alguns itens lá do Fist E ok Ah, mano Nossa, velho Que merda Tô caindo sozinho aqui Mas ok, galera Tá, vou pegar aqui os itens daqui, então E beleza, mano Comer essa maçãzinha aqui Atacar essa Speed E, cara GG, mano Tamo bem Jogando com essa textura da Coca-Cola aqui, né E ok Agora eu tento matar esse carinha aqui, então E ele parece que tá nervoso comigo, né, galera Vocês acham que ele tá nervoso comigo? Acho que sim, galera Nossa, agora eu tomei um combo dele aqui, mano Eu fui lá pra Nine agora, né, mano Fui lá pra Nine e voltei Eu fui viajar Viajei aqui agora no combo dele Tomei um combo Mas a gente conseguiu mesmo assim Tá matando Ele não tem uma espada mais forte que a minha Ou E nem a minha mais forte que a dele A gente tá igualado Então nem Nem adianta a gente pegar Outra espada, né, galera Então tamo bem aqui Deixa eu caçar os últimos players Parece que literalmente a gente não pegou Muitas Muitas Kill nessa partida E a gente tem que correr logo Pra pegar As últimas que restam, né Tá, tem um cara aqui, mano Eu vou tentar pegar ele Cadê ele? Aqui, ó Nossa Nossa Caiu juntinho Perte de mim Vou tentar roubar aqui Rouba, rouba, rouba Rouba Não Aí matei, boa Roubei meio que a kill do cara aqui, mano Ele tá puto comigo, velho Tá nada Te vinguei Ô, louco, mano É isso aí O cara que dá última partida lá, velho Valeu, mano Tamo junto, velho Você é foda, cara Você sabia que você é foda, né, mano Mas beleza Bora tentar pegar esses Carinha aqui Então Nossa, esse cara tá com Fire Aspect, mano E se você ver que o dano do Fire Aspect Nem aparece aqui, tá ligado? Nossa, GG, galera Conseguimos ganhar Conseguimos até que jogar Vem aqui essas partidas E é nóis, mano Bom, galera Então eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Beleza, mano Foi um videozão aqui de Sky Wars Aqui no Sky Mini Games, né, mano E tipo Hoje A gente tá aqui pra liberar Essa textura deliciosa, né, galera A textura tá na descrição Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Desse vídeo Que foi incrível Foi um vídeo da hora Que tipo, mano, eu gostei bastante De tá gravando esse vídeo pra vocês Porque a gente jogou Conheceu novos inscritos Os inscritos tá reconhecendo demais Gente aqui no Sky Então de começo Eu já agradeço Muito obrigado Pelo apoio que vocês vêm dando Beleza, mano Se você assistiu até aqui Comenta Hashtag Salve Para os inscritos Beleza, galera Porque eu tô pensando Em mandar salve Para os inscritos Aqui que assistem até o final E eu vou tá pensando isso Nos próximos vídeos Beleza, galera Então deixa o likezão, hein Se inscreve no canal Se não for inscrito Vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou E fui Tchau